Tranquilo. Então, beleza. Eu queria que você me falasse seu nome completo, qual cidade você está falando agora e qual que é o curso que você participa aqui comigo, por favor. O meu nome mesmo é Lucinéia da Silva, mas nem meu pai chama assim. Vamos lá. É Lucinéia da Silva. De qual cidade que você está? Eu estou em Osasco, São Paulo. Qual que é o curso comigo que você participa? É... A gente conversou tudo, mas acho que a mentoria é o curso da batata. Eu quero entender de batata. Acho que é esse. A mentoria da... É porque eu tenho 37 cursos, né? Então, é só pensar qual é. É o da fábrica de batata com mentoria. Acho que é esse, não é? Tá. Eu vou confirmar depois para não ficar esse equívoco aqui. Aqui para mim... Aqui está mostrando você a batata chips mais o batata espiral. É, eu quero... Para falar a verdade, que eu quero... Eu quero trabalhar com batatas. Eu já tenho até o... Porque, assim, eu trabalho com eventos igual eu te falei há 20 anos. E eu estou... Eu comecei a aprender pizza cone. Já estou... Como eu tenho muita coisa em casa, maquinário que eu faço salgado, né? E a pizza cone é uma coisa também prática, que não precisa muita coisa. Igual a batata, eu acabei... Né? Então, eu quero... Aí eu quero juntar os dois. Então, eu já tenho até o nome, que vai se chamar duas delícias. Pizzaria é pizza cone e batataria. Tipo assim, né? Porque você... É uma com a outra. Mas o meu problema... Mas o meu, assim... Eu não consigo começar uma coisa se eu não entender. Eu não consigo. É um problema... É um problema mesmo. Não é um problema, não. Isso é uma solução. É. Eu não consigo começar uma coisa se eu não estiver realmente inteirada. Porque, igual o pessoal, todo mundo fala. Eu faço salgada há mais de 20 anos. E tem cliente... A minha primeira cliente é minha cliente até hoje. Ela mora em Cotia, que é muito longe daqui. E tem gente que não acredita. Ela vem na minha casa pegar salgado frito. Às vezes, sem salgadinho. O que ela gasta da casa dela, da minha, é um absurdo pra pegar sem salgados. Mas ela vem. Entendeu? Então, assim... Eu tenho um nome aqui. Eu tenho, graças a Deus, pelo menos um nome eu tenho. Eu já faço festa em várias empresas. Eu faço festa no Quinto Andar. Eu faço festa na Parfete. Eu tenho já um... Mas o que aconteceu? Eu também tive um problema, acho que igual a você, há uns cinco anos, três, quatro anos atrás. Eu fui vítima de um golpista. Entre aspas, não golpista, mas uma pessoa que entrou de sócio comigo num buffet e... Eu vou resumir. Quase 50 mil de prejuízo. Pronto. Então, pra se levantar, você sabe que é difícil, né? Sim. Mas emocionalmente falando, né? É o mais difícil. Eu sou mãe solo, assim... Eu tenho filhos e eu sempre cuidei da minha casa sozinha, pagava aluguel. Então, assim... E tem que manter a pose de empresário de sucesso, porque... Você que tem uma filha de 14 anos, é isso? Eu tenho uma de 34, que é casada. Eu tenho de 23, que faz agora, semana que vem, na outra semana. E tem uma de 14. Eu tenho três filhos. Mas todo mundo... E essa minha de 14 é que eu quero que... Colocar aqui comigo. Mas, em todo caso, o que que acontece? Eu... Eu faz muito tempo que eu tô procurando uma segunda renda, além de festa. Porque entrou a pandemia... Quando eu terminei de pagar minhas contas, entrou a pandemia. Entendi. Eu pensei, quem é que fez festa na pandemia? Eu tinha 25 mil reais pra receber. 25 mil. Tudo cancelado. Tudo. Meu Deus. Aí eu olhei e falei... Sem renda, né? Sem receber, porque eu ia passar o cartão. Era aquelas vendas que já estavam prontas, contrato feito. Empresas que já tinha até... Tem empresa minha que tem empresa... A Farfet mesmo. Tinha até feito um depósito na minha conta. Agora a gente tá vendo como que eu vou... O que a gente vai fazer com esse valor. Mas o grosso mesmo não tinha vindo. Entendeu? Geralmente elas me pagam no dia do evento. Então, assim, foi... Foi quebrar as minhas pernas. Então, eu assim... Eu até hoje tenho dívidas. Eu tô com... Eu fiz uma conta... Eu tenho 15 mil de dívida hoje. Entendeu? Mas eu já estava procurando uma coisa... Além de festa. E além de decoração pagmônica. Outra coisa. Então, eu me... Nessas idas e vias, eu encontrei seus vídeos. Encontrei primeiro... A Bom Sucesso. Que eu quase comprei a máquina. Quase. Tava, assim... Comprando a máquina. Foi quando eu conheci você e eu vi um vídeo... O que me chamou a atenção que era uma moça falando assim... Ah, eu tenho a máquina, mas não gostei muito. Aí, aquilo me acendeu uma luz. Eu falei... Peraí. Deixa eu me interar direito desse negócio. Entendeu? Porque uma coisa é eu fazer o salgado que eu sei... Eu sei o que é fazer um salgadinho que eu tenho experiência. Outra coisa é fazer uma batata. Hoje são mais de 7 mil alunos, né? E eu tenho o desprazer de relatar uma coisa pra você. Que assim... Desses mais de 7 mil alunos... Todos que compraram a máquina... Essa marca... Infelizmente... Infelizmente... Eu digo infelizmente... Se decepcionam com a qualidade do produto. Infelizmente. Eu já... Eu já estou falando isso porque, assim... Eu já prestei consultoria pra eles. Explicando que precisa ser feita a máquina. Eu fiz uma lista gigante. Monstruosa. Faça isso aqui que vai resolver se você mantém a máquina perfeita. Mas não adianta. Nem a cor. A gente tem que dar de ácido, de á vermelho, né? Mas tá bom. Então... Mas o problema é... Aí eu encontrei você e encontrei a Tatá. Que é essa menina que ela me garante que ela frita com óleo. Ela não frita com gordura. E ela tem... Mas... Aí ao mesmo tempo eu vejo. Eu vi só ela falando que frita com óleo e tem uma qualidade boa. Mas eu vi milhares de depoimentos na internet. E todos que usam a gordura e o álcool tem um resultado melhor. Aí eu falei... Não dá. Não dá pra você... Aí você vai pela maioria. Tá todo mundo lá. É. Aí eu falei... Não. Eu vou pela maioria e eu vou por quem tem um canal no YouTube que dá a cara pra bater. Porque pra você ter um canal na imprensa, na mídia, você tem que dar a cara a tapa, né? Não dá pra... Então é isso. Resumindo. O que eu quero? Tá. Fazer batata de qualidade pra servir. Eu pretendo até vir um delivery, mas não é o meu foco. O meu foco é produzir pra eventos e talvez ter uma porta mesmo aberta. Eu tava até pensando num lugar legal, uma batataria. Um lugar que você vai, que a pessoa vai lá durante... Sabe onde tem um comércio mesmo? Uhum. Porque onde tem comércio as pessoas querem comer. Sim, verdade. Eu moro em Osasco, tem aqui o centro de Osasco que o povo come e fica o dia inteiro fazendo compra, né? Então eu pensei nisso. Eu tenho... Eu sei o quê? Eu quero fazer uma coisa de qualidade, uma coisa boa e que eu ganhe dinheiro. Porque a gente não é besta, né? E falei que a gente tem que parar de pedir trabalho, tem que começar a pedir dinheiro. Porque Deus é muito justo. Você pede trabalho, ele te dá trabalho, né? Eu quero trabalho muito bem remunerado hoje em dia. Eu sei pedir. Eu quero ganhar dinheiro porque eu não quero mais passar o que eu tô passando agora. Eu quero ter uma segunda atividade, uma segunda fonte de renda. Mas eu gosto de fazer as coisas bem feitas. É uma coisa que eu prezo muito. Tá bom. E quando você fala em dinheiro, você tá falando de números, quanto? Eu tô falando daqui um ano, um milhão de reais na minha conta. Tá, beleza. Já que é pra mim, eu já tenho que colocar uma meta. Você tá conversando com a gente, eu já fiz isso dezenas de vezes. Então, eu sigo algumas pessoas. Eu falo que se eu tivesse essa mentalidade há dez anos atrás, eu tava hoje, não tava aqui não. Tava num lugar meio melhor. Mas eu sempre tive aquela mentalidade que, do trabalho, do trabalho, tudo bem que eu acho também que o trabalho é o que leva a ganhar. Mas não é só trabalho. Não é. É trabalho, consciência e expertise mesmo. E tá no local certo, com as pessoas corretas, né? É, e tem que se juntar, acho que quem sabe. É, o que te trouxe até aqui não te leva pro próximo nível. Ponto. É bom. As pessoas com quem você viveu até aqui também não vão com você pro próximo nível. Exceto sua família. Ponto. É, e eu sempre falo isso. Meu filho, meu filho mais velho, meu filho do meio, ele é um DJ que ele sempre falou pra mim. Mãe, você é o... Eu nunca... Mãe, o futuro é internet. Ele me fala isso, ele tem 23, ele me fala isso desde os 16. Se eu tivesse ouvido o meu filho mais novo, eu tava em outra vida. Com toda certeza. Eu ouvi. Ele fala, mãe, ele é há 16 anos. Ele falou, mãe, o futuro não é aqui, o futuro é lá. Ele fala assim, mãe, você é o... Você é a função das cinco pessoas mais próximas que você tá. Se você se une a pessoas de sucesso, é sucesso que você vai ter. Se você se une a pessoas medianas, você vai ser mediana. Entendeu? Então, assim, você tem uma hora que você vê que você fala, não, vamos aprender com o que tem de melhor. Embora que eu sempre gostei de qualidade. Igual eu tô te falando. Eu uso... Os meus bolos são muito recheados. Eu uso leite ninho mesmo. Leite condensado de boa qualidade. Queijo, mitarela, boa qualidade. Não uso aquela misturada com maisena. Eu não uso. Não me ofereça coisa assim. É o melhor da gente, né? Você entrega o melhor que você tem, porque parece com você. Então, se tem a quantidade, não dá pra ficar mexendo. E é isso que eu faço. Por isso que eu acho que é 20 anos trabalhando com eventos, né? Só que, assim, eu percebi que quem tem bastante dinheiro tem múltiplas fontes de renda. Não ganha dinheiro só com uma coisa. Começa a dividir aí o que sabe. Começa a dividir o tempo. Claro, com muito foco. E vamos... Então, eu tô procurando isso. Eu pensei. Eu faço o Opos muito bem. Mas o Opos dá um pouco de trabalho. E eu vi que é... Pra mim, esse retorno seria... Eu fiz até um evento com o Opos e achei meio difícil. Falei, não, não é esse. Aí eu vi a Pizza Cone, do pessoal lá do Rio Grande do Sul. Que é da Pizza Maker. Eu acho que você não tá no curso, sabe? Eu acho que você não tá na mentoria. Dentro de tudo, eu vou te passar algumas coisas de mentoria aqui, pra você. Que a única garantia que você vai ter certeza, que você vai ser pobre pra sempre, é você depender de uma única fonte de renda. Ponto. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Depender de uma única fonte de renda, você vai ser pobre. Ou vai quebrar. Empresário que tem uma empresa. Se eu dependesse hoje só da batata empreendedora, a batata empreendedora, pra quem não sabe, já quebrou duas vezes. Entendeu? E eu tô aqui. É. Você vai pensar o que precisava ser feito, que a batata empreendedora precisava se multiplicar em outras funções, tudo começou a fazer sentido. E os Opos que você fez lá atrás, eles vão te trazer hoje resultados completamente diferentes. Por quê? Você vai encontrar caminhos aqui, principalmente através das batatas, que vão permitir pegar o que você aprendeu lá atrás, e trazer aquilo pra poder implementar no que você tem hoje. Então, assim, foi uma bagagem, não é que não serve. Você vai precisar muito estudar o passado, sem entender o que tá fazendo no presente. Tá bom? Com certeza. Então, vamos lá. Primeira coisa. Vamos lá. Você fez uma lista de perguntas? Nossa, você fez. Com certeza. Primeira. Então, tá bom. Vamos lá. Eu quero começar meu trabalho. Equipamento. Vamos lá. Porque eu tenho até uma fritadeira de três litros, mas ela é pra fritar salgados, e pelo que eu vi, ela não serve. Não serve, não. Dá pra você brincar, testar, fazer o que você quiser. Mas, pra ganhar dinheiro, não vai te atender. Não. Vamos... Primeira coisa, a fritadeira. Eu gostei muito daquela fritadeira que você tem lá na sua loja. Eu gostei ela por causa... Aquela que você tira, põe... Dá pra... Aquela de gás, eu acho que não é muito viável pra mim. Porque a maioria dos grupos... Você vai fazer serviço de rua, tá? Com os produtos que você tem aqui, trabalham com as chips espiral, vai ser muito raro você precisar fazer serviço de rua. Você vai poder trabalhar na rua onde você quiser, em vários lugares ao mesmo tempo, sem precisar ter nenhum tritador trabalhando na rua. É, mas eu não quero, assim. Eu quero, igual eu te falei. Eu não quero ter ponto na rua. Eu quero trabalhar... É o seguinte, você não quer mais nada a partir de agora. Você vai querer... É o dinheiro que... É o dinheiro. É isso aí. Então... Vamos lá. Sei que vou te ralar... Primeira coisa. Então, assim... Fritadeira. Vou te mostrar a minha, tá? Vou mostrar o que você entende. É isso. Fritadeira. Fritadeira. Fritadeira e tacho. Esquece esse nome. Esse troço não funciona pra gente. Você precisa de um fritador. Primeira coisa que você tem que saber. Fritador. Pronto. Pra chips espiral, você vai precisar um que tenha no mínimo... No mínimo. Não dá pra ser nada inferior a isso. 5K de potência. Isso. Eu vi lá. Esse daí, você tem na sua loja. Aquele grandão, não é? Que dá pra tirar as duas cubas e ficar com a grandona. Todos eles podem fazer isso. Todos. 5K, o 10K e o top 20. Que é o 20K, tá? Todos eles podem fazer isso. Pra começar, qual que você me indica? O 10K. Eu te indico o 10K. Ele é o melhor pra você ter resultado. Agora, a médio e a longo prazo. Isso. E quanto de batata eu frito por vez? Vamos pensar em chips agora. Nesse 10K. Eu vou fazer um ponto de 700 gramas por vez. 700 gramas por vez. Tá bom. Então, vamos lá. Então, é o de 10K. Vamos lá. Que o dinheiro vem. A gente tem que ir atrás do dinheiro. Mas eu vou. Outra coisa. Cortador. Que eu não ouvi nenhum. Nada falando sobre o cortador de batata. Agora, se você é meu aluno, você vai conseguir ter acesso aos meus cortadores. É porque cortadores. Eu tenho um pedido muito grande de cortador. Aluno pode comprar na hora que quiser. Quem tá lá fora, não compra se quiser. Só se tiver. Eu vi que não tem na loja. Eu procurei lá. É porque eu vendo muito dessa máquina. Meu estoque. Eu nunca consegui sustentar o estoque de cortadores aqui. É incrível. Graças a Deus por isso. Mas você, seu aluno, tem. Rafael, esse cortador é automático, né? Eu tenho três modelos. Eu tenho o que é o mandolim. Que é o de madeira manual. Que você vai fazendo aquele com a própria mão. Eu tenho ele de manivela. Você coloca a batata e vai girando. Ele vai cortando e saindo as batatas. E tenho ele o elétrico automático. Ele tem capacidade de... Você só coloca a batata dentro, ele já libera tudo prontinho embaixo. É esse. É elétrico. Eu tenho 50 e poucos anos. E eu vou te falar uma coisa. Eu gosto de praticidade. Porque eu vou começar no manual. E eu vou logo querer o outro. Você tem uma ideia? Eu tenho uma máquina de salgado. Que eu paguei 15 mil nela. E ela só é para o meu uso. Mas eu passava noites e noites fazendo salgado na mão. Então eu amo ela. Eu vejo ela todo dia. Eu agradeço ela todo dia. Porque eu poderia fazer 2 mil salgados por hora e estar vendendo. Só que o custo do salgado hoje em dia é muito caro. Entendeu? E as pessoas vendem salgado aí muito barato. E é uma coisa que... Então assim, eu prezo mais pela qualidade e meu bem-estar também, né? E eu amo a minha máquina. A lei da atração que tem conectado a você é uma coisa violenta, hein? Você está me arrepiando aqui. Hã? Você está me arrepiando. Você está mexendo comigo. Você está falando. Eu amo ela. Eu amo minha máquina. Mas ela só trabalha para mim. Dei gente que fala, Lu, você liga essa máquina que faz 2 mil salgados por hora. Uma vez por semana. Eu falei, mas eu durmo. Eu durmo em paz. Eu sei o que é passar anos trabalhando numa cozinha. E o dinheiro vem, vem. Mas não vem. Então se eu fizer uma coisa pensando já numa... Isso eu já aprendi com o Kaiser. Se você fizer uma coisa... Eu amo aquele homem. Por quê? Porque é a única pessoa na internet que fala de Deus, assim, né? Ele não fala só de dinheiro. Não fala ele, não. Não é só ele. Hã? Não é só ele. É. É. Mas ele... É. Ele fala muito de Deus. Eu gosto muito de gente que acredita no universo e em Deus, principalmente. Então, assim... Esse poder de lei da atração que está conectado a você é uma coisa surpreendente, viu? Então, mas resumindo. Minha máquina está lá. Eu amo ela. Ai, eu amo o peixinho. Eu agradeço todo dia por ela. Porque eu sei o que é trabalhar duro. Eu sei o que é passar noites e noites e noites. Até não aguentar e adormecer. Eu entendo. Na mesa. Eu entendo. Não quero mais isso. Só que eu vou te falar uma coisa. Se é uma bênção para a sua vida, você pode hoje, a partir desse exato momento, salvar várias mulheres que estão passando o mesmo problema que você já passou. Ah, eu pretendo fazer isso mesmo. Não. Se você... Você já estava fazendo. É porque você está mais preocupada com você agora. E esse transbordo tem que começar a ativar em você. É. Mas eu ajudava muita gente quando eu trabalhava. Quando eu tinha festa. Sabe? Era muito legal. O problema é quando você se vê numa situação que você não tem como ajudar. Volta aqui. Volta aqui. Não para desligar seu microfone. Você vai ter que ativar. Você vai ter que ativar o transbordo de novo. Amém. O transbordo de novo. Independente se você já ajudou. Entendeu? Comeu, cagou, esqueceu. Já era. Então você vai voltar. Até porque o projeto que você vai desenvolver a partir desse exato momento, essa lei da atração que você está trazendo para você. Vão chegar coisas em cachoeiro para você. Não é conta-gota mais, não. Vai chegar coisas. Eu acredito. Você vai acreditar e você vai viver a partir de agora. O melhor dia do que a gente vai começar a viver. Só que você vai precisar de ter estrutura hoje. Principalmente network. Network de pessoas que têm um nível de gratidão por você. Para poder te ajudar com seus projetos. Vão ser coisas grandes que vão começar a chegar para você agora. Se você estiver lá sozinha, você não vai dar conta de fazer tudo. Não, eu já estou pensando nesse passo aí de não estar sozinha. Porque sozinha eu não quero nunca mais. Então você vai permitir esse momento pensar nessa máquina até a de... Então, o cortador elétrico. Como eu ia dizer. Porque se você tem uma boa fritadeira e um bom cortador elétrico, você já tem uma produção. Mesmo que você comece pequeno, claro, para você aprender, para você ter estrutura. Você tem como alavancar um pouquinho mais, certo? É. Ó, se você vai adquirir um fritador como esse, eu te aconselho, então, o fritador não 10k, mas o top 20. É, mas eu tenho que ver também o dinheiro que eu tenho hoje, né? Quer dizer, que eu não tenho, mas que eu vou ter. Estou falando de um fatiador elétrico aí. A gente está falando de uma máquina que custa quase 5 mil reais. O fatiador elétrico. É, ele é 4.600 e alguma coisa. Quase 5 mil reais. Muito caro. Não é caro. O que é isso? Mas se você for ver... Não, não. É uma máquina que se paga em menos de 30 dias. Não é caro, não. Nossa, mas... E o pior é que eu não quero começar com o manual, porque realmente eu acho muito para todos. Muito. Se você está fazendo tecnologia, você vai ter que estar pago. Mas eu vou pensar. Tá bom? Só que as máquinas se pagam. Elas se pagam. Pode ficar tranquilo quanto é isso. Tá bom? Elas se pagam, mas quando a gente ainda não tem, não se paga. Você tem que arrumar um jeito. Mas vamos lá. O cortador. Aí o escorredor de batalha. O escorredor, eu vi lá que é uma... Eu estava vendo que é um suporte, né? Tipo uma tela, é isso, né? Eu trabalho junto. Não esquenta a cabeça mais. Não, já tem. No fritador já vai no kit completo ali. Escorredor, as três cubas. Ah, legal. Então o fritador já vem no escorredor. Já. Eu estou pensando em material. Embalagens. Embalagens. Você tem uma máquina que você precisa dela, que é um descascador de batata elétrica. Não é opção. Você vai dar uma revista nessa máquina na OLX. Pode comprar usada. Ontem eu já mandei recado para uns três lá. Eu vi uma de 500 vendendo, uma de mil e pouco. Eu falei, ai não, quero uma mais barata, porque agora não dá. Na OLX, é uma informação que eu passo aqui nas mentorias, que você pode aplicar aí. Porque é uma máquina muito robusta, demora, dá problema, então vai funcionar. Entendido? Segunda coisa que você tem, outro equipamento que você vai precisar. É uma desidratadora de batata. Então, era esse o meu próximo tópico. Se eu começar, até eu juntar um montante, para mim não me endividar tanto. Se eu começar só trabalhando com uma batata melhor, até eu juntar um dinheiro para comprar o desidratador, por exemplo. Você acha que valeria a pena? Primeiro. Segundo. O negócio é que quando você adquirir a máquina, você vai dobrar a sua produção. Ela é isso que ela vai fazer. Se você estava faturando mil, você vai para dois mil. Se estava dez mil, vai para vinte. Ela só dobra a sua produção. Sei. Mas, por exemplo, batata. Vamos lá. Só tem, fora a Asterix, não tem outra batata que é sequinha, que dá para trabalhar tranquilo, sem se preocupar tanto com a desidratação, com a água? Não, não tem a ver com a batata. Ela vai desidratar qualquer batata. Se você com uma batata boa ou ruim, as duas vão dobrar a quantidade de produção. Entendi. É isso. Mas, se eu não tiver ela de começo, eu vi que você tem que usar o álcool de cereais. É isso, né? Independente dela, você vai usar o álcool de cereais. Ah, tá. É o seguinte, Luiz. Entende o seguinte. A máquina, ela vai dobrar a sua produção. Entendo. Não, esquece a sua função para ela. É só isso. Ela vai dobrar a sua produção. Tá. Deixa eu ver outra coisa. Tá. Aí, vamos lá. Ah, outra coisa. Lá no curso, eu vou aprender, por exemplo, como agilizar o tempo de preparo da máquina. Eu vou conseguir agilizar o tempo da... Como que eu vou te explicar? Lá no curso, eu vou, por exemplo, eu faço a batata agora. Só que não dá para fazer e já fritar tudo. Dá para... Eu aprendo lá no curso a antecipar os processos? Sim. Porque, por exemplo, você faz uma... É para sair de preparo antecipado. É, porque eu penso assim. Você tem o... Uma batataria. Eu não posso ficar esperando o pessoal chegar para me descascar aquele monte de batata, né? Ah, eu tenho... Então, na produção de batata que a gente ensina ali, você vai ter batata que vai durar para você 120 dias. Então, você não precisa fazer batata para poder tritar na hora. Você faciliza mesmo. Fora isso, não tem necessidade, não. Raramente você vai fazer isso. Raramente. Entendi. Então, tá. Porque o que eu estou mais focando agora é na batata chips e na batata espiral. Aí, depois que... Que eu acho que é esse o curso que eu vou comprar. Não, que eu falei lá. Que é o de 742, se eu não me engano. Ah, então é isso aí mesmo. É esse daí. É isso aí. Não, é curso, mas aí o curso com... Aí ficou 949 com a consultoria. Acho que é isso. É um pouquinho de 200 e pouco de diferença. É, que é isso. Mas é isso que eu acho que é isso aí. Que eu falei que é 900. Eu sei que o valor total dava quase mil. Pronto. É isso aí. Dá 999. Então, é isso mesmo. Então, vamos lá. É o curso. Então, assim, como eu falei para você, né? Eu depositei 200. Na semana que vem, acho que eu já vou conseguir pagar mais da metade já. Eu já estou fechando um casamento. Se Deus quiser, eu já vou conseguir passar. Aí, outra coisa. Vamos lá. Então, por exemplo, eu vou ter a fritador, né? Você acha que eu gasto mais ou menos quanto no fritador? O valor dele? É. Aí eu tenho que falar, mas era 2.700 e alguma coisa. Eu acho. Então, você me falou... Esse é o... E eu só que... Nossa, menina. O cortador é mais caro do que a fritadeira? É, sim. Caramba. Agora, eu estou preocupada agora com o cortador. É assim, Luiz. É assim. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Vamos alinhar um mais em 7 aqui. Eu tenho que fazer ganhar dinheiro. É. A conversa é só essa. Então, o fritador. Eu vou te mostrar várias formatações que você pode trabalhar com ele para fazer dinheiro. A batata é o princípio de tudo. É o mais lucrativo que eu vou te ensinar vai ser a batata. Eu amei a aula do fritador lá. Beleza? O que eu vou te ensinar de mais lucrativo é a batata. Mas dá para você fazer várias outras coisas. Esse fatiador, ele é uma segunda empresa que você vai ter. Lembra que eu falei depender de uma única fonte de renda e a garantia de proteína? Lembro. Todos os equipamentos que nós temos aqui vão te permitir ter outros negócios. Lá eu vou te ensinar uma empresa de queijo ralado, de fatiados e frios para lanchonetes. Lá eu vou te mostrar caminho para fazer desidratados e conservas. Tudo com a mesma máquina. Legal. Eu tenho um... Eu já tenho um ralador de queijo. Isso que eu ia te perguntar. Será que eu tenho uma máquina grande, um ralador industrial, que eu ralo o meu queijo. Eu consigo ralar a batata nele? Depende. Manda uma foto para mim depois que eu dou uma olhadinha. Talvez sim. O meu tem três... Acho que tem três tamanhos de lâmina. É um industrial. Porque quando eu... Eu olho e te confirmo isso. Tá. Porque eu estava pensando assim. Na batata, se eu for fazer batata falha, por exemplo, eu tenho que ter um ralador, né? Então, em todo caso é isso. Vamos lá. Então, tem o cortador. Que é o meu negócio agora, eu estou focando no maquinário. Tem o cortador elétrico. O manual, ele realmente limita muito, né? Não. Eu acho que não. Assim, se você tem algo elétrico, é outro nível de jogo. É, isso que é o problema. Quem tem uma coisa... Agora eu estou te falando. Eu não vou te convidar a falar uma coisa inferior, não. Não vou, não. Sei que a sua mentalidade está alinhada certinho, tá? Só que a gente está falando de dinheiro, tá? É dinheiro. É isso que eu estou te falando. É dinheiro. Eu tenho que ver como que eu vou. Porque eu quero começar logo. Entendeu? Eu quero realmente começar logo. Eu vou colocar essa mentalidade de começar. E grana para poder fazer isso imediatamente, começa com o mais simples. Isso que eu estou te falando. Eu acho que o fritador, tranquilo. Começa com ele, porque para mim, o fritador, eu acho... Eu gostei muito. É impossível assim. O fritador, para mim, eu acho melhor já comprar o top mesmo. Eu tenho até uma menina que ela me ofereceu uma máquina usada lá da... Dá bom sucesso. E eu lembrei que você falou que o cortador deles era muito bom. É, mas... Então, olha aqui. Você tem aí, talvez esse daí você consegue os discos certinhos, se encaixar. Ixi, só você fazer seu trabalho, não precisa comprar o outro, não. O quê? No meu corto, o meu... Talvez isso está faltando o disco correto aí. Se você tiver o disco, já resolve. Eu acho que eu tenho um disco de... Eu vou mandar a foto para você, que eu tenho. Tanto que, por exemplo, eu tenho uma macera, eu tenho uma... Eu tenho a macera que faz a massa da minha coxinha, que já cozinha. Ela mesmo faz quatro quilos de uma vez só. Eu fazia tudo na mão. Então, vamos lá. Agora eu volto aqui. Então, vamos lá. Fritador, cortador. O curso, é isso que eu te perguntei lá das coisas do curso. Você falou que lá eu vou aprender como guardar essa batata. Outra coisa. A batata espiral, eu posso fazer ela com casca ou tem que ser descascada? Você como banana com casca? Eu não. Mas batata eu nunca descasco. Nunca. Se a casca... Qualquer coisa... Para você ter uma ideia, qualquer coisa que eu faço com batata, eu não descasco. Hã? O jogo não é esse, não. Você vai ver uma diferença muito gritante de um produto com casca e um produto sem casca. É. Tá? As chips é com casca, ou não? Ah, a gente faz tudo sem casca. A diferença é muito... Tudo sem casca. Tudo sem casca. Ah, legal. É diferente, porque a maioria das chips, dos vídeos que eu vejo, o pessoal já frita com... Você já comprou, você já foi lá no Cease e comprou cinco sacos, 250 quilos de batata de uma vez, para você preparar? Nunca, né? Não, quando você vai no mercado comprar um quilo, dois quilos, dez quilos, até que seja, é uma coisa. Quando você está comprando 250 quilos para você preparar, o jogo é diferente. É isso que eu penso. O mercado, ele separa as batatinhas boas, que não são boas, ele vende mais barato, ele esconde lá de baixo. E você vai pegando as farras de cima. Mas na hora que vem numa saca gigante, lá, 250 quilos, um quarto de tonelada, aí o jogo é outro. Então, descalça. Então, eu já fui no Cease e comprei aquela grande, como chama aquela batatona? Florana. Agora me... Isso, porque tudo... Na minha batata começou tudo aí, com a batata, fiz até uma noite aqui em casa com o pessoal da família, fiz as batatas recheadas. Eu comprei um saco lá, comendo batata aqui até não querer mais, né? Então, para falar a verdade, minha ideia de batata começou nas batatas recheadas, que eu gosto muito, acho uma coisa bem legal. Mas é uma coisa, meu Deus do céu, enorme aquilo, né? E aí eu falei, não, eu tenho que aprender, para mim, fazer batata, eu tenho que aprender batata, aprender o... Né? Então, assim, eu... Mas por isso que eu quero fazer a batataria, porque eu acho que a batataria, eu quero começar com a chifres e a espiral e fazer as recheadas, porque se eu for abrir um negócio mesmo fora, não é todo mundo que... Às vezes, quer almoçar, né? É isso que eu penso. Para isso, eu queria aprender. Então, quando eu já fui no Cias, eu já vi lá, aquele monte de batatas. Então, você tem que chegar, você tem que separar, né? Você tem que escolher, ver perda. Isso aí a gente já vai tratar dentro do treinamento. Mas é o seguinte, tem que tirar a casca. Acho que a pergunta primordial é essa, né? Casca, casca. Tudo sem casca. Então, vou ter que ter um descascador aqui na minha lista de equipamento. Descascador. Então, descascador, tem que estar lá. Que não possa fazer com casca, tá? Pode sim. Só que você vai ver a diferença tão gritante de uma coisa pra outra. Tem a queima de gordura, tem a demora do processo de preparo, o encharcamento da batata é diferente. Isso vai causar diferença. Vai ter diferença. Porque eu já fritei muita batata que eu compro e eu sempre optei pra comprar aquela... Já viu a Smile? Batata Smile? Eu sempre, pras minhas festas, eu opto sempre comprar ela do que a outra. Porque a outra demora fritar demais. É muito tempo lá fritando. Eu não sei como as pessoas dão conta de fritar a batata pra fazer porção. A demora que é. Não é demora, é equipamento. Lembra que eu falei que você esquece fritadeira e tacho? Entendi. Tá aí o segredo. É tipo assim, o pessoal tá comprando um fusca e montou um material de construção. Quer entregar areia no fusquinha. Quer entregar assim. Meu, é muito... Eu te falo porque eu nunca coloco batata nas minhas festas, por causa que a fritadeira não dá. Você perde a fritadeira só pra fritar batata e devagar. Mas aí, olha só. Se for batata palito, é porque você tá usando batata congelada, né? Não tem que aguentar isso no mercado. Não faz nem sentido. Agora, por que você não faz uma batata natura? Por quê? É isso que eu tô te falando. Processo, demora. Tem que alguém... Eu não tenho esse conhecimento. Você tem que ter o conhecimento. Ah, beleza. Aí sim. Aí você vai sair com batata... A cada 2 minutos e 30 segundos, você tá saindo com 5 quilos de batata. Aí eu acho que... É, mas se você for pensar numa festa de 15 anos, se você tiver um negócio desse, você tá feita. Ah, é nossa. Se você tiver essa técnica, você enche o povo de batata, diminui o resto do que o pessoal vai comer, porque as pessoas adoram batata, faz uns molhos legais, coloca na mesa, pronto, seu trabalho tá lá. Feliz. Né? Então, eu adoro. Esse fritador me proporciona isso. Tanto pra chips e espiral, como também pra batata palito, posteriormente, ou qualquer outra que você quiser fazer. É, porque como eu trabalho com o evento, igual eu te falei. Eu entendo. Outra dica aí. Você vai dar uma olhadinha no modelo de corte. Depois você pode até olhar lá na minha máquina, lá na minha loja. É o cortador de batata espiral. Faz um corte de batata ribbon também. Ribbon. Ah, e eu vi muito essa batata, eu queria te perguntar. Me fala sobre ela. Esquece batata espiral e trabalhe com ela. É o mesmo cortador, o mesmo processo de preparo. A batata espiral não vai... Em dinheiro, a gente tá falando de dinheiro. A batata espiral não vai chegar nem longe dos pés dela. Em dinheiro. Você acha que a Ribbon dá mais dinheiro? Nossa, a vida toda dá mais dinheiro. É mais fácil trabalhar, é mais rápido. Entendeu? Chama mais atenção do pé espiral. É mais lucrativo. Eu tentei ver alguma foto, assim, mas eu não consegui visualizar legal ela, não. Tanto do gosto, você vai ter acesso. A gente já recebe ele como bônus também, o preparo da batata. Ótimo, então, fechou a batata Ribbon. A espiral, eu fiquei apaixonada por ela. Ela é linda. Achei ela tão linda, porque eu sou muito do visual, né? Sim, sou. Eu sou muito do visual. Eu gosto muito de uma coisa bonita, assim. Não tô falando só de beleza física, assim. Beleza no... Ai, toda perfeitinha. Aquela que tem uma que você mostra lá, que é perfeita. Eu vi umas feias. Não vou te enganar, não. Tem umas feias. Tem umas feias. Eu nem venderia, mas tudo bem. Outra coisa também, que eu vi... Vamos falar sobre óleo e gordura, né? Que é outra coisa que eu me perguntei. Você falou, realmente, eu concordo com o negócio de você já descascar a batata, já jogar no óleo. Suja muito, porque eu sei que eu frito as coisas. E óleo, hoje em dia, é muito caro. Muito caro. É assim, você fala... Eu vou falar de óleo e gordura aqui. Já te reduzi nessa casa aí. Nós, no processo que você está aprendendo no treinamento, você não tem troca de gordura. Nunca. Bom, é só isso. Você precisa saber. Nunca vai trocar. Acabou. Então, esse negócio queimou a gordura, eu vou jogar fora. Perdi dinheiro. Não. Não tem troca. O processo que está sendo ensinado. Não tem troca. Por isso, entra aí. Aí volta lá naquele maquinário. Desidratadora de batata. Porque a desidratadora vai te permitir claramente, você vai ver que você nunca mais vai trocar a gordura. Acabou a gordura, coloca mais. Acabou, coloca mais. Então, esse negócio de jogar a gordura fora, acabou. Prático, né? Prático. Prático, né? Pensa em você pagar 200, 300 reais em uma caixa de gordura para você jogar fora aqui depois que frita, porque queimou. Não. É isso que eu penso muito. Mas é tudo isso, é processo e tudo isso. Eu vou embora. Agora me fala uma coisa. O que você acha que eu preciso saber que está fora do curso? Não está fora nada, porque eu vou te ensinar tudo. Não está faltando nada. Lá dentro, não. Lá dentro, assim. Você acha que se eu pegar, fazer exatamente igual, eu vou... Vai para frente com esses equipamentos. Realmente, o que eu queria conversar... Equipamento é uma coisa que não sai da minha cabeça. Porque eu acho que equipamento é tudo. Além de força de vontade. O que você não está vendo é que alguns desses equipamentos, eles vão permitir para você trabalhar com outras produções. Isso. Você não precisa se limitar só às batatas. As batatas estão em dinheiro automático. Só que tem outras coisas que fazem dinheiro. Faz sentido para você, todo mês, ter pelo menos mil reais a mais caindo na sua conta? Claro. Nossa. Beleza. Só que, se esse mil reais que está caindo lá, você tivesse que pagar três reais para alguém, teria algum problema para você ficar só setecentos? Não. Então, beleza. As máquinas que eu estou te falando aqui, vão te permitir fazer isso. Alguém paga uma diária da pessoa ali, ele faz um trabalho para você, poucas horas de trabalho, e no final do mês você tem lá mil reais. Demorou uma diária da pessoa e ainda sobrou setecentos na sua conta. Se você consegue aumentar isso, você tem setecentos, mil, mil e quinhentos, dois mil, é assim sucessivamente. Com as mesmas máquinas que ficariam o tempo praticamente obsoleto ali, sem fazer nada. Tempo ocioso. É igual a minha máquina aqui que eu tenho. Às vezes eu penso nisso. Nossa, eu estou com a máquina parada. Mas aí, ao mesmo tempo, eu penso. Porque eu gosto de fazer salgado, eu gosto de fazer salgado. Mas eu vejo, quando você coloca na ponta do lápis, hoje em dia está muito difícil o custo. Aí é muito trabalho e pouco dinheiro. Você está fazendo algo sem fazer. Você está inventando isso aí. Você não faz. Então, você não tem nenhuma clareza de informação que você está falando. Não, eu tenho pela mussarela. Eu faço salgado. Só se você... Lúcia, pega alguém, contrata alguém, fala, ó, Landa, você vai trabalhar aqui. Eu vou te pagar mil reais. Tá? E meu contrato com você são três meses. É de experiência. Se der certo, a gente continua. Se der certo, pra mim. Não é pra você, não, o Zezinho que vai trabalhar aqui comigo. É pra mim. E você pega o Zezinho e coloca lá o Zezinho pra trabalhar. No primeiro mês, o Zezinho tem que fazer produção suficiente pra pagar o salário dele. Sem depender da sua presença. Por quê? É tudo automático, gente. Só máquina... É? Eu tenho tudo. Eu tenho a máquina. Eu tenho tudo. Você tem a receita perfeita do salgadinho. Tem. E pra alguém operar, eu tô falando dessa máquina, porque eu já tive fábrica de salgados congelados, tá? É só colocar uma pessoa pra operar a máquina. Acabou. Então, assim... Eu vou te falar. A minha receita, esses dias, vou te dizer... O dono da universidade, do McDonald's, do Alphaville, tô falando, o dono da universidade, do McDonald's, do Alphaville, comeu um bolinho de queijo meu e falou pra advogada dele. Foi o melhor bolinho que ele já comeu. Aí você tá dando um molho violento, sabe? Porque você poderia... Mas... Mas o problema é... É esse que eu tô te falando. O problema é... Às vezes você... É... Você tá tão... Como que eu vou te explicar? Eu tenho muito medo de mão de obra. Porque eu tive uma tia minha que se danou com funcionários. Você não é sua tia, Lúcia. Por favor. Você não é sua tia. Por favor. É. Igual a minha mãe, né? Minha mãe, você falou, você não é os outros. Então, assim, eu tenho tudo em casa. Mas eu tenho pensado muito nisso, Rafael. Tenho pensado muito. Eu falei, gente... Volta, volta, volta. Fale de pensar. Vamos fazer. Eu tenho que... Mas aí é um negócio, né? Tem que... Eu tenho medo de você... Por exemplo, agora. Quando você não tem nada pra investir, é muito difícil. Quando você tem uma grana, você fala, ó. Tô pagando você aqui. E você faz. Eu gosto de conversar com gente assim, sabe? Você é boa de conversa. As pessoas sentem com você. Fala se conversando, entendeu? Mas, primeiro, que o nosso tempo é curto aqui. E segundo, que eu quero que você tenha resultado. Beleza? Jó, quando ele estava lá, naquela situação, conhece a história de Jó? Conheço, tá? Que Deus tirou tudo dele. Ouçam aquele hino todo dia. A única coisa que Jó falou ali sobre Deus. O que eu mais temia, me sobreveio. O que eu mais temia, me sobreveio. Esse medo que você está tendo aí, você está destruindo o seu futuro e dos seus filhos por conta desse medo maluco. Sem necessidade. Eu sou medrosa. Aí, tá vendo? Você já afirmou que você é. Nesse ponto de funcionário. Mas eu já estou... Sai a testa. É. Mas essa semana, eu já pensei nisso. Eu falei, eu tenho que contratar alguém. Eu tenho que contratar alguém pra ter a produção. Eu tô cagando com essa semana. A partir de agora, você vai ter que fazer isso. Porque você vai salvar uma mãe ou um pai de família que tá passando dificuldade nesse momento. Só nisso, você já tá deixando de cumprir o que Deus colocou na sua vida. Você tá deixando de cumprir o seu propósito. E eu vou te falar uma coisa. Um dia ele fala, Ruth, me mostra as suas mãos aí. Aí, quando você pegar as suas mãos, e, ai, Jesus, que lindo, olha aqui. Esse monte de sangue aí. O sangue dessa criança, que a mãe teve que deixar com qualquer pessoa pra poder cuidar. Essa criança sofreu algum abuso, algum maltrato. Porque você não pegou a sua máquina e colocou um pai de família pra poder trabalhar. E eu tenho. Tenho tudo aqui. Eu quero saber se tem aqui, ó. Máquina. Tem. Tenho medo, né? De tomar um processo e tomar uma... O meu medo maior é um processo trabalhista. Ah, tá. Então, fique aí. Sabe por que você tem medo de ser trabalhista? Porque você processaria alguém. Nunca? Nunca fiz isso. Então, por que alguém vai fazer isso com você? Se você nem analisar isso? É porque eu fui secretária há muito uns anos, né? Na minha empresa. Uma empresa. Então, eu vi muita coisa lá. Então, eu fiquei meio assim... Não monte um negócio. Seja empregada. Não. Já trabalha pra mim há 20 anos. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de ter meu horário. Lúcia, tá na hora de mudar o jogo. É isso que eu tô tentando agora. Você não vai te levar pro próximo nível, não. E se você tá entrando no meio de gente grande, você vai ter que se comportar como gente grande. Esse meio de... Funcionário, eu já percebi que eu vou ter que ter. Então, tá bom. Isso eu já sei. Beleza. Vamos mudar pra próxima pergunta aqui. Por quê? Já tem que ter funcionário. Acabou. Máquina, suas máquinas só precisam de operadores de máquinas. Acabou. E isso, você tá colocando automaticamente comida na mesa de mais uma família. E você vai ter que fazer isso. Amém? Vou ter que fazer. Amém. Vou fazer. Um operador. Vou começar hoje a procurar alguém. Aí, garota. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Agora sim, você ganhou o meu respeito aqui pra falar sobre negócio. Começar hoje a procurar alguém. Porque eu preciso realmente de uma pessoa pra operar minhas máquinas. Porque se eu ficar lá, eu não tenho tempo pra fazer meu network. Você sabia que você tava conversando comigo? Eu tava dentro do ônibus de viagem? Eu tava viajando. Eu e minha esposa viajando. Viajando na boca. Ai, que beleza. Isso que é bom. Isso é maravilhoso. E eu tava vendo. Você não pagou? Você fez um pix? Eu falei que você fez um pix? É. É a mesma coisa. Eu até gastei. Lá no Jovem. Então, é isso que eu quero. Eu quero poder trabalhar e o meu negócio andar, independente de eu estar aqui ou não. Isso. Então, fechou. É isso o meu propósito. Então, tem que acabar com a merda desse medo agora, em nome de Jesus, e assumir a responsabilidade de salvar mais uma família. Se esse vagabundo for te processar, pague. Porque Deus vai te dar poder e condição financeira pra pagar 10 custos. Não precisa ter medo. Tá bom? Então, vamos procurar alguém aqui pra operar minhas máquinas. Todas elas. Até os salgados. Não é só as batatas, não. É, vou tacar o salgado pra fazer. Essa semana eu pensei muito nisso. Falei, nossa, eu tenho... Não mostre a sua receita. Aham. É só isso que eu vou te convidar agora. Não mostre a sua receita do salgado. Só isso. E o resto? Opera. Só operar. Se tiver que misturar a farinha com a maizena, com o fermento, tudo, misture tudo. Deixa lá a mistura. Entendeu? Pronta. Você sempre vai usar aqui, ó. Tantos quilos dessa farinha pronta aqui. Essa mistura pronta. Deixa suas misturas prontas. Entendi. É, porque a minha receita realmente é uma coisa que eu penso muito. Já me falaram. Faz um curso que eu compro. Só pra você ter uma ideia. Então, vamos lá. Tá bom? Então, Rafael, é assim. Vou pegar o curso. Eu vou fazer o curso. Eu vou começar. Já vou, hoje mesmo, ver como que eu vou fazer pra comprar o maquinário. Entendeu? Eu sei que o fritador, eu pagando o meu cartão, que eu vou pagar segunda-feira, dentro do meu cartão dá pra mim pagar o fritador. Dá pra mim, acho que dá pra mim ver o descascador, o desidratadora. O descascador eu tô vendo um até, se eu conseguir comprar pela OLX, tem uns 500 e uns 300 reais. Aí? Eu acho que na OLX. Nossa, cê do pau, compra agora. Então, ontem eu mandei recado pros dois. Como eu já tomei um golpe na OLX, agora eu já tô esperta, porque eu já tomei um golpe de mil reais. O cara me enrolou, eu fui comprar uma silhuete. Porque eu tenho uma máquina, eu tenho uma silhuete. Como eu trabalho com festa, eu cerco tudo que eu posso, né? Assim. Então, eu já faço o kit que vai decoração, bolo, doce, salgado, lembrancinha. E a silhuete corta as caixinhas. Eu tava louca pra comprar uma silhuete, acabei pagando uma silhuete antes de receber. Não preciso nem te contar o resto, né? O cara me enganou muito. Foram meses, quase um mês conversando com ele. Mas, resumindo, comprei outra, Deus me deu outra, tá aí. E, assim, agora eu vou fazer um negócio bem cuidado, porque eu sei que lá tem muito golpe. Então, vou ficar muito... tô procurando. Esse preço, aqui em Brasília, essa máquina é vendida por mil reais? Isso, tem. Tem muitas de mil, mil e duzentos, mil e quinhentos reais. Tá bem abaixo, né? Tá bem abaixo. Mas é... Essas duas são usadas, entendeu? Não, é a mesma aqui que é esse preço. Uma nova é três mil e quinhentos, quatro mil reais. Pois é, eu vou dar uma olhada com a coisa... Eu até te pergunto alguma coisa lá no off. Porque, realmente, eu vou comprar ela. Vou comprar uma. Então, são três coisas que eu preciso, assim, de cara. Que é o fritador, o desidratador, o cortador... Quatro. E, ó... É o fritador, o cortador, o desidratador e a descascadeira. Pronto. Eu tenho nesses quatro maquinário. Eu posso gastar, mas eu tô tranquila em relação à demanda. Ah, pô, tá sim. Tranquilo. No curso, eu vou aprender o que eu preciso, o que é. Primeira coisa. Aqui. É o que eu me preocupo. É não escurecer a batata. Você fazer e deixar ela na qualidade boa. A voltagem. Ah, isso que eu ia te perguntar. A voltagem. Qual que é a melhor voltagem para se trabalhar no escritamento? É o 220 mil. Tá. Porque eu tenho uma tomada só na minha casa. Mas eu vou chamar o eletricista para colocar outra. É. Com esse fritador 10K, você vai precisar fazer uma adaptação, uma afiação específica para ela. Para ter essa produção efetiva mesmo. Você vai precisar fazer uma tomada específica. Você vai gastar uns 200 reais aí, talvez, ou menos, um pouquinho. Eu gastei... Eu tenho uma. A minha tomada tem aquele... Como chama? Ai. Minha tomada tem um aparelhinho. Você vai precisar fazer uma instalação lá. Porque esse equipamento é um equipamento industrial. Só que você consegue usar de forma doméstica. Você não precisa tomar em específico. É só isso. É, mas eu tenho... Eu tenho, então... Eu tenho uma que eu coloquei o... Ah, aquele que cai a chavinha. Disjuntor junto. Disjuntor. Beleza. Eu tenho uma tomada 220, assim, que eu uso para a minha fritadeira. Eu uso para a minha máquina. Porque todos os meus... É, talvez até a tenda já. Não precisa nem fazer nada. Eu vou perguntar para o eletricista. Porque todas as minhas... Ou tanto a minha máquina. Todas elas é nesse daí que eu uso. Então, tá. Outro. Então, o meu medo é... A preparação, né? Mas você falou que isso daí é tranquilo. Não tem problema. É... Ah, o tipo de batata que eu vou comprar. Meu tempo já está acabando. Passar uma lista aí agora. Anotei. Como que eu... Vamos lá. Pode falar. Não, peraí. Pode fazer outra pergunta aí. Que eu vou ver uma coisa aqui. Tá. Então. O escorredor de batata, sei que já vem. Eu preciso colocar papel nesse escorredor? Pergunta besta, né? Mas era isso que eu pensei. Porque eu vi gente... É, eu vi muita gente... Ainda não, é? Hã? Você não acessou o curso ainda não? Por quê? Porque eu comprei o curso parcelado, lembra? Eu vou acessar ele só na hora que eu comprar o resto agora. Que eu vou pagar semana que vem. Que eu depositei o valor nessa conta, que foi 200 reais. Tá faltando 800, 700 e pouco. Mas eu vou acessar ele. Mas por que eu quis fazer a mentoria agora? Por quê? Porque eu realmente estava muito em dúvida em material. Estava com medo de comprar alguma coisa que depois, pra mim, não ia servir. Tá. Eu te mandei no WhatsApp aqui a lista de batata, a lista de gorduras e os álcools que você vai precisar. Já está no seu WhatsApp ali, tá? Ótimo. Ótimo. E eu já perguntei quantos quilos de batata eu frito por vez. Porque naquela máquina Bom Certo, eles falaram que fritam não sei quantos quilos por vez. Mentira. Mas eu... Tudo mentira. Então, como eu sei o que é fritar salgado, eu parto dessa... Eu parto desse princípio. Se você frita muito salgado, você vai enxergar o salgado, o salgado fica uma bosta. Então... Não. Né? Tanto que, até pra fritar no fogão, eu ensino minhas clientes a fritar. Se puder, se for congelado, não vai fritar assim que você estraga. Pode ser o melhor salgado. Se você fritar errado, não adianta. Né? As embalagens eu vou ter que testar, porque eu ainda tô vendo como que eu vou trabalhar. Eu já vi que é saquinho, né? Ah, seladora. Eu vou precisar de uma seladora, certo? Sim, mas você já tem, não tem seladora? Você mexe com festa? Eu mexo com festa, mas é tudo... É, mas compra na OLX. Compra a seladora na OLX. Não é nada importante assim, mas não. Outra coisa é a balancinha. Balança eu tenho. Aham. Balança. Tá. E porque o que que... É isso aí. O funcionário que eu já vou procurar, né? Vou ter muito, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. Muitas famílias você vai salvar. É, a minha... Como eu já fritei batata, eu fui com medo dela escurecer, mas você falou... É, que tudo bem. O tempo... O tempo, você já me esclareceu também da fritura, que era o que eu mais... Eu pensei, nossa, eu não posso ficar oito minutos fritando uma coisa, dez minutos fritando uma coisa. Você já falou que compro, para o certo, dois minutos e meio, né? Mais ou menos eu frito. E é melhor, igual você falou. Ah, a batata chips eu posso fornecer com esse curso para vários restaurantes, né? Essas coisas assim. E posso, o que eu quero é trabalhar em empresa. Fazer. Empresa é meio de semana. É horário comercial. E eu amo fazer festa em empresa. Amo. Eu faço muita festa. Eu já fiz festa junina para 500 pessoas. Então, pensa você estar cá. Sério. Você pensa... Eu tenho vontade de fazer aqui para os meus colaboradores. Eu nunca fiz, assim. Não entendi. Eu tenho vontade de fazer para a minha galera aqui. Nunca fiz, nunca... Nunca fiz. Meu, eu faço festa junina. Eu saí, eu alugo as barracas. Aí eu coloco uma pessoa no algodão doce da pipoca. Porque não precisa mais. Porque algodão doce da pipoca é uma coisa que... Né? Aí eu ponho alguém para fazer umas... Quatro pessoas para fazer cachorro quente. Quatro pontos de cachorro quente, que é o que mais sai. Duas pessoas fritando pastel. Já começa uma hora antes. E resumindo. Já fiz festa junina para 500 pessoas. Depois te mando umas fotos. Bem legal. Adoro fazer festa junina. Sou muito conhecida por festa junina em empresa. E festa de final do ano. Põe o churrasqueiro, espetinho e vamos embora. Agora você imagina eu com batata e pizza. Nossa, você vai pirar. É isso que eu penso. Porque eu já percebi que é fácil o manuseio. É sim, é sim. Isso que eu penso. Porque para você fazer empresa, você tem que pensar lá na frente do negócio que não pode demorar. Porque as pessoas... Não é igual uma festa que as pessoas chegam devagar. Na empresa, chega todo mundo na mesma hora. Então você tem que ter um preparo do caramba. Tem que ter funcionário para caramba. Mas eu adoro fazer festa em empresa. Por isso que a batata e a pizza me deu esse... No cone. Não é pizza. A pizza no cone me deu essa luz. Falei, é isso. Porque churrasco também é uma coisa legal. Mas é isso que todo mundo faz. Exatamente. Todo mundo faz. Eu faço. Todo mundo faz. Então, eu quero inovar. Eu quero voltar com os dois pés no peito agora, depois da pandemia. Entendeu? É isso que eu quero. Mas, deixa eu ver... E qual que é o melhor conselho que você me daria? Hoje? Depois de conversar quase uma hora comigo. É, começa agora. Me para agora. Vou escrever bem grande aqui, ó. Comece agora. A pessoa mais importante que você tem que ajudar nesse momento é você mesma. Eu vi uma mulher que é poderosa. Não estou falando de uma mulher inteligente, uma mulher bonita. Não estou falando de uma mulher legal. Eu estou falando de uma mulher poderosa. Só existe no mundo uma fonte de vida e poder. Que é de Deus. Quando você começa a falar gratidão. Quando você fala gratidão. Eu sou grata. Eu beijo a minha máquina. Cara... Eu sou grata todo dia a Deus. Eu perdi minha mãe faz cinco meses. Eu vou te falar. Eu estou passando o pior momento da minha vida. De longe. De longe. Nada, nada, nada. Nada supera essa dor. E eu te falo. A minha mãe me ensinou ter fé. E é a única coisa... É a coisa que ela mais me deixou. Porque era incrível. Porque tudo que ela falava. Tudo que ela fazia. Qualquer coisa eu falava assim. Mãe, ora aí, tá? Que vai dar certo. Ela falava. Ora aí ou ora aqui. Vai dar certo. E sempre deu certo. Então assim. Há cinco meses eu estou vivendo sem isso. Mas... Eu todo dia eu lembro que a fé que ela me deixou é muito maior do que tudo. E aí a gente faz. Né? E é isso que eu estou. Indo com muita fé e gratidão. Eu sou grata por tudo que ela me deixou. Por tudo. Cada coisinha. Cada coisinha. Eu sou grata. Eu... Tem gente que fala, né? Ai, Lu. Ai, tá. Eu não me importo. Eu estou na fase difícil. Eu não sou a fase difícil. Eu estou. Porque igual eu te falei. Eu já fui para Paris. Eu já fui para Portugal. Eu já... Eu tenho amigos portugueses que... Eu tenho uma amiga no Japão que fala. Lu, paga a passagem e vem para cá. Que aqui você... Entendeu? Eu tenho amigos assim maravilhosos. E tenho... Eu sei muito bem o que é amigo falso também. Eu sei... Eu sei muito bem o que é gente para puxar para baixo. Né? Então... Você tira o que é de bom da vida. E vai. O que é de ruim você deixa lá atrás. E é isso que eu aprendi. Na minha vida. Na minha jornada. Né? Os meus 51 anos. Mentira isso. Essa maturidade aí... Eu vejo uma mulher poderosa. Com poderes na mão. Vamos embora. Por isso que eu te falo que daqui a um ano eu vou ter um milhão. Por uma pessoa inteligente. Você é muito inteligente. Já está provado isso. Mas poder... São... Foram raríssimas as vezes que eu vi isso. Em mulheres. Mas é a ação, né? Agora vai a ação. Não serve para nada. É tipo um super herói que não sabe o que tem aquele poder. Só que esse poder é vencer o medo. Você precisa. Só isso. Não é nada. Eu sou. Eu sou medrosa. Não é medo de errar. Eu não tenho medo de errar, viu? Fala aqui comigo. Então eu era. Eu era. Eu não tenho medo de errar. Eu tenho medo... Eu era medrosa. Eu era medrosa. É passado. Não tenho. Esquece. O que você faz errado, Marcos. Esquece. Não me conta. Mas eu vou atrás de um funcionário. Porque eu quero começar já treinando alguém. Eu quero aprender. Porque eu acho que a gente tem que saber muito bem tudo o que está fazendo. Porque numa hora alguém te deixa na mão. Você tem que saber ir lá e fazer. Você já sabe. Você começa pelo que é mais simples aí hoje. Não pira a cabeça demais. Não. Começa com o que é mais simples. Você precisa de um colaborador. Deixa ele se multiplicar. Isso. Preciso. Isso é verdade. Você falou tudo. Eu tenho falado muito isso. Eu tenho trabalhado muito porque eu estou sozinha. Se eu tivesse outra pessoa aqui, eu estava ganhando mais dinheiro. Porque o tempo que eu estou gastando fazendo algumas coisas que qualquer uma pessoa fazia, faria. Mas é isso mesmo. Se você pudesse voltar a ficar só mais 24 horas com a sua mãe, quanto valeria isso? Ah, vi tudo que eu tenho. Tudo. Então faça isso para a sua filha. Tudo e mais um pouco. Eu fui a última pessoa que estive com ela. Escuta aqui. Um colaborador hoje é a coisa mais barata no mundo que é você poder dedicar 24 horas para a sua filha. E ou para todos os seus filhos. É verdade. Esquece a palhaçada do medo e faz o que tem que ser feito. É isso mesmo, papai. Gratidão por você aqui. Sabe que nós vamos lutar muito nessa jornada. Para honrar isso que Deus colocou no seu coração, viu? Amém. Amém. Agora é só ação. O negócio aqui é ação e gratidão. São boas palavras. Ação e gratidão. Porque eu sou realmente grata às minhas ideias, a tudo. E vou validar. Agora é validar. Porque a gente conversou mesmo. Eu tenho certeza que eu optei pelo curso certo. Porque eu não vou te falar. Eu vou te falar. Eu tive várias dúvidas. Mas aí você... Eu vi uma vez o Érico Rocha falando. Você vai pela validação. Você sempre vai pela prova social. Você eu escolhi pela prova social. Porque foi muita gente falando lá. A prova social é o que eu pensei. Eu falei. Não. Esse cara entende. Eu preciso entender e fazer o que uma pessoa entende. Entendeu? Eu não posso aprender com uma pessoa mediana. Eu tenho que aprender com alguém que sabe o que está falando. Porque senão eu vou ser mediana. É verdade. O Érico é um dos professores. Eu faço parte do grupo de mentoria do Érico. Me saiba. É? Então. Eu gosto muito do Érico. Eu tenho o curso dele. Aliás, eu ganhei o curso dele. Você acredita? Eu não paguei. Eu ganhei. O curso dele. Eu devia ter pagado. Não sei se eu falo. Eu estudei. Eu assisto muito ele. Gosto muito do Érico. E eu penso muito no produto para lançar. E aí que entra talvez o meu curso de salgado. Mas é igual eu estou te falando. O medo é uma coisa foda, né? Você se repreendia da sua vida com todo medo. Agora em nome de Jesus. Acabou. Todo mundo fala. Lu, seu curso de salgado. Faz seu curso de salgado. Começa. Gravar. Eu estou para gravar um vídeo. Há meses. Aí eu fico arrumando aqui o jeito, o lugar. E não gravo. Você está gravando aqui agora? É. Bota lá no meu primeiro vídeo. Você vai ver que eu vou. Gente, eu estou querendo ensinar vocês. Eu lembro que eu vi um vídeo seu. Eu falei, nossa, ele é muito tosco. Eu vi um vídeo seu. Eu falei, nossa, esse cara é muito mal educado. Muito tosco. Muito estranho. Muito grosso. A primeiro vídeo. Aí depois eu falei, não. Mas ele entende o que ele está falando. Ele sabe o que ele está falando. Aí eu fui ver nos outros. Falei, nossa, ele melhorou muito. Nossa. Porque eu vi muito. Mas eu continuo mesmo. O cara não é grosso, não é bruto. Minha esposa fala, você é muito bruto, cara. É. Mas é meu jeito de ser, né? Então, tem uma coisa que não dá. Mas essa coisa aqui, eu era muito ignorante também. Eu tenho reduzido. Graças a Deus. Eu vi que mudou muito dos primeiros. Que eu vi as datas do vídeo. Para hoje em dia, é outra pessoa. Então, é a prova que eu preciso. Porque é mais uma prova que eu preciso. Que a ação leva à perfeição. Exatamente. Vamos fazendo, fazendo. Ai, olha. Muito obrigada, Rafael. Tenho certeza que a nossa parceria vai ser muito legal. Né? E qualquer coisa, eu sou do tipo enxerida. Eu pergunto mesmo. Mas eu vou fazer o curso. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente já vê. Eu vou ver o restante. Para eu já fazer o pagamento. Já estou pensando aqui nos maquinários. Você vai conversar com a Letícia. Eu quero falar com a Letícia. Eu falo, Letícia, gera para mim os meus pagamentos em boleto. Ah, legal. Não vai gerar nenhum boleto. A gente não tem mais boleto aqui na empresa. Não trabalha mais. Só que quando eu colocar no sistema, é possível que ele libere os dados de acesso para você entrar no curso. É uma falcadinha que a gente vai fazer aqui. Não sei se vai dar certo. Eu valo a pena, Rafael. Eu sou uma pessoa que vale a pena. Pode confiar. Aí, se der certo, funciona. Se não der certo também... Mas não. Mas eu, igual estou te falando. Quando você sabe para onde ir, é muito mais fácil. Quando você tem a noção para onde vai, é outra coisa. E vou voltar a estudar meu Érico também. Porque o meu sonho é fazer o 6 e 7, viu? Eu já tenho na parte do 7 e 7. Já tenho ali o 7 e 7 também. Vamos te mandar umas fotos. Você vai curtir. Vai gostar. Ah, eu vou sim. Ah, então está jóia. Não, eu vou fazer. É igual eu estou te falando. Eu tenho que... O negócio é começar. Hã? Você vai fazer isso aí e troca uma ideia. É o mesmo nicho que eu atuo. É o mesmo nicho. A gente pode... Eu posso compartilhar tanta coisa com você. Falando do Érico. Ah, é ótimo. É, eu amo. Eu gosto muito do Érico. Eu assisto muito o vídeo dele. Parei de assistir ele quando conheci você. Porque eu sou assim. Eu me dedico. Eu falei, eu tenho que aprender bem. Nossa, cara. Não mexeu. Juro para... Eu parei. Parei porque eu falei. Não, eu tenho que... Eu quero uma batateira. Eu vou comer você uma batateira. Se eu quero fazer isso, eu tenho que fazer direito. Entendeu? E para fazer direito, eu tenho que primeiro aprender. Depois eu não vou sair fritando batata para começar um produto ruim. E depois nunca mais ninguém comprar. Porque eu já comei o produto ruim. Né? A primeira impressão é a que fica. Né? Né? A tua que meus bol... Pena que você mora longe. Mandaria os bolinhos de queijo para tu. Tu é de longe, você é de onde? Eu estou em Brasília, né? Mas eu estou em São Paulo com... Nossa. Então pronto. O dia que você estiver em São Paulo, me chama, a gente almoça. E aí eu vou... Fechou? A gente conversa. Porque aí você comeu os bolinhos de queijo maravilhosos. Então, aí que a gente vai te falar. É isso que eu estou... Eu comecei e falei, não, eu vou focar nisso. E o Érico vai ficar aqui guardadinho. Porque eu estou realmente... Para você fazer seis e sete, para ter um produto, você tem que ter um produto bom. Eu sou assim. Eu tenho que ter uma coisa que eu sei que seja boa. Eu estou com o Érico. O Érico me aumentou há seis anos. Seis anos. Você viu o cara grotesco que começou lá atrás, né? Sim. Entendeu? Aquele cara é completamente diferente. Eu comecei quebrado, devendo 93.713 reais e 33 centavos. Eu comecei devendo. Por isso que eu entrei na fórmula. Porque eu não tinha nem para comer. Eu passei por isso. Mandava meus filhos aqui para a casa da minha mãe. A mulher que eu tinha na época pegou os meninos que eu tinha e foi-se embora. Caso eu contra o homem. Eu, na merda, a mulher foi embora. Foi uma desgraça solta na minha vida. Ixi! E eu tive um homem que queria me matar. o pai da Júlia. Eu tive que fazer três Maria da Penha contra ele. Eita fé! Eu pensei nesse ponto aqui. Eu cheguei perto disso aí também. Por conta do desespero lá da cabeça, né? Até que a fórmula surgiu na minha vida ali. E o jogo virou assim da noite para o dia. Em 22 dias eu fiz o meu primeiro lançamento. O primeiro lançamento. Em 22 dias. Porque eu não tinha mais como comer. O AJ falou. Se eu te encontrar de novo, eu vou te matar. Em 22 dias eu fiz o meu primeiro lançamento. 140 mil reais caiu na minha conta. Em quatro dias. Ai, tá vendo. Eu tenho que entender. Eu tenho que... Eu já assisti. Eu já vi. Mas eu tenho que achar o caminho. Não, não. Você tem que tomar um pouco de vergonha na cara e fazer. Sabe por quê? Deus colocou uma mina de diamante na sua frente. Você que tá ignorando isso. Mas pensa. Deus é bom. Deus é legal. Gente boa. Mas a gente fala assim. Quer saber, porra? Olha. Não, eu quero de novo. Vamos fazer um negócio com vocês aqui. Chove aí. Sobe fogo nesse porra. Bum. Cuidado com quem você tá brincando. Você toma cuidado com quem você tá brincando. Ele te ama. Ele te proteja. Ele cuida de você. Eu falo isso. Eu falo. Você tá lidando com Deus de guerra. Você não tá lidando com Deus de paz e graça, mas não. Eu falo... O meu mantra com os meus filhos é... Deus é muito bom, mas a mão dele é pesada. Tem que ter cuidado. Faça o que é certo. Tem que ter paz com ele? Vença a guerra. Hã? Quer ter paz com Deus? Vença a guerra. Vou vencer. Nossa, Rafael. Foi muito legal. Saber, então, que você tem a mentoria do Érico, que é um cara que eu... Puta, que eu admiro demais. Vejo demais o vídeo dele. É melhor ainda. Mas eu fiz uma promessa pra mim mesmo. Eu fiz uma promessa. Como é que essas promessas não resolvem nada? Faz. É, mas eu fiz uma promessa lá atrás, que quando eu fizesse o meu seis em sete, eu ia lá e ia pagar o curso que eu ganhei. Por quê? Esse curso, eu comprei um computador e ele veio no computador. É mesmo? Sim. Uau. É o seguinte, ó. Entendi uma coisa aqui. O seis em sete, ele é o seguinte. Quando você consegue bater o seis em sete, que normalmente você leva sete, oito lançamentos ali, o meu foi um pequeno, graças a Deus. É porque você tem o conhecimento e você tem o que você... Conhecimento, você tá falando do cara que tava xingando todo mundo na internet lá. Mas você sabia, você é o mestre da batata. Não era. Ah, não? Eu não era batata. Com o que você fez o seis em sete, o primeiro? Com a batata. Com batata. Você é boa em batata. Então... Menina, não era tão bom assim, não. Só que eu dava... Mas o... Fiquei crocante. Mas o que eu te falo? Que o produto e a imagem é tudo. Você mostrou aquela batata linda, eu já caí de amor por você. Não é. Não foi. Não foi. Não foi. Mas tudo bem. Vou deixar você pensar o que você quiser, porque se isso te motiva, deixa quieto. É. É o seguinte. Você tem outras informações na sua cabeça, no seu coração, que podem salvar outras pessoas. Quando eu me comprometi a fazer esse lançamento, não foi por conta de... Se você parar para ler o que eu falo ali, eu não estou falando sobre batata. Em nenhum vídeo meu você não escuta falar sobre batata. Tanto que nem fritando batata mais vocês me veem. Até os vídeos de eu fritando batata eu tirei do ar. É. Eu nunca vi mesmo. Pois é. Pois é. E você está vendo todo mundo tendo resultado. Só que lá dentro do curso tem. Agora, o que acontece? O que eu estou falando ali é sobre montar um negócio. É uma mãe solo. Não precisar correr, deixar os filhos passando por apuro na mão de qualquer pessoa. Para ganhar um dinheiro... É verdade. A pessoa para cuidar do filho dela. Mulheres que sofrem abusos, violência doméstica, e tem que aguentar aquilo ali porque não tem condições de se manter. Mas filhos foram o motivo de eu ter trabalhado por conta. Estou falando de pessoas que têm filhos e precisam salvar seus filhos. Que querem ser mãe pelo menos uma vez na vida. Pessoas que não precisam. Famílias que estão passando necessidade de família. Então, assim, eu não estou falando de batata em hora nenhuma. Vocês estão equivocados. O que eu estou falando aqui é vai muito além de batata. E se você tem uma mensagem além disso para você falar, esquece a receita. A receita é o de menos. Até porque você está investindo em um treinamento onde eu já ensino tudo isso gratuitamente. Está fazendo alguma coisa, tem alguma diferença do que eu já falei lá fora para você aqui? Não, é só você tem a organização, que é o que eu acredito. Porque lá no... É o que eu penso assim. Você, num curso, você economiza o tempo. Tempo, exatamente. Porque você está com tudo organizado ali. Sendo que se você for lá nos seus vídeos, eu vou aprender tudo o que você está falando. Mas é um trabalho, é um tempo do caramba. E tempo é rápido. Tempo passa, a gente não pode ser bem. E eu lá na praia, você gastando dinheiro. E eu lá na praia, já com o meu dinheiro na minha conta. O sétimo lançamento, que vem o 6 em 7 normalmente, até chegar lá, você já faturou 40, depois deu 60, depois deu 99, aí depois deu 80, até o sétimo. Você já está com mais de meio milhão na sua conta. Eu não sei o que que passa na cabeça dessas pessoas, que eles não entendem isso. Não, eu entendo. Eu só não sei ainda o que fazer. Faz qualquer coisa, minha filha. Só salve alguém. Salve alguém. É só isso. Eu não sei o que ainda eu não consegui achar, é o produto. Legal que eu tenha, que possa fazer isso. Dá um curso, uma mentoria, só de como usar essa máquina de salgada aí. A salgadeira aí. Faz o curso, um dia se vende para a própria empresa que fabrica a máquina. Eu vou dar um curso, e nesse curso eu vou te entregar a receita mais perfeita. Esses daqui são os resultados. Esse daqui é o dono do McDonald's, da faculdade, do Alphavid, não sei o que, que falou isso. Pensa se uma pessoa dessa está acostumada a comer em um lugar de real. Não está, sabe? Menina, eu estou te falando. O dia que eu fiz nessa festa... Estou te ensinando aqui a fazer seu lançamento. Presta atenção. Esse cara aqui está provando para vocês que o meu produto é bom. Então, pegue isso aqui e aplique na sua vida. Se você estiver num bairro simples, classe A, classe B, não importa onde você estiver. Mas você vai aprender a usar uma máquina como essa. Uma máquina como essa, você pode te dar dinheiro assim, assim, assim. Com a produção dessa e com essa receita que eu tenho aqui, você vai conseguir isso, 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 isso. Pronto. É uma luz, assim, para comprar. Porque eu pensei muito em curso de salgados fritos, né? Que é o que eu domino. Eu quero ver se tem a mulher para fazer isso em 30 dias. Agora, já vou começar aqui, ó. Você colocou uma semente aqui, vamos ver. Mas é isso mesmo. E eu, quando comecei a trabalhar por conta, foi por isso. Foi para ficar... Você pega essa dor e mostra para as pessoas. Um dia eu montei esse aqui porque eu não aguentava mais isso. Ó, esses papelzinhos aqui são tantos maridos da penha que eu tive que enfrentar com o homem. Não é falar mal dele, não. Não desde de honrar. É, não. Não, mas eu não presto. Eu não fiz mais isso, tá? É difícil. Porque eu tive que criar condições para poder sair daqui. Se não, como é que eu comei? Leva pra mim no passado. Não pode. Não pode. Na sua história. E eu era uma secretária de sucesso. Eu fazia inglês, tá? E daí? Ninguém tá nem aí se você fala inglês. Mas aí, você sabe como eu saí disso para trabalhar por conta? Não. Sendo sequestrada. Sendo sequestrada. Passando três horas na mão de bandido. Saindo. Com a polícia. Atirando do carro. E eu rolando na marginal de tudo. Aí. Aí você olha e fala assim. Você quer passar por isso também, mulher? Você tá disposta? Você quer enfrentar isso? Você quer passar por isso que eu passei? Não preciso. Fui sequestrada. Aí eu falei nunca mais. Porque se eu conhecesse o que eu sei hoje, eu não teria passado por aqui. E eu também. Eu quero compartilhar com você, tá? Aí você conta pra ela como é que... E aí eu... Vamos no salgado. O meu seis e sete. Vamos ver. Mas agora eu quero a minha batataria. Porque eu preciso de dinheiro. Eu sei que a minha batataria vai me trazer isso de uma forma bem legal. E é uma estrutura de vida. É um negócio que eu sei que se eu tando ou eu não tando, ele vai funcionar. Ok. Fechado. Né? Tá bom, Rafael. Obrigada. Muito obrigada por tudo. Meu tempo já foi. Já tô aqui gastando mais. Mas olha, quando você estiver em São Paulo, pensa em mim. Que a gente conversa. Com certeza. Tá bom? Deus abençoe. E eu vou... Gratidão a minha. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.